gente estou surpresa olá viajantes eu sou andréia e se você ainda não me conhece bem-vindas e bem-vindos ao meu canal e hoje é um vídeo muito especial porque eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer mas antes de falar o que é eu vou mostrar e hoje é o dia 10 de junho de 2023 hoje vou fazer a compra do teste então ele vai ter ainda que chegar eu vou fazer o teste mandar para o laboratório para depois eles me enviarem o resultado então tem algumas etapas tá então essa é a primeira etapa feita a compra aí eles mandam o kit nós mesmos que fazemos a coleta através da saliva para que eles façam análise através do nosso dna né então pelo que eles estão falando aqui tem todas as instruções no kit aí nós mandamos para o laboratório e eles nos devolvem aqui com todas as informações gente então eu fiz a compra tá aí eles me mandaram já um e-mail na sequência então assim agora que seu pagamento foi efetuado falta pouco para você descobrir as coisas incríveis que o seu dna pode contar meus amores quando o kit chegar eu volto com as gravações para mostrar como é abrir e fazer o seu teste tá bom até mais gente voltei porque chegou o kit chegou muito rápido eu comprei no sábado no dia 10 e hoje é dia 13 terça-feira e já tá aqui na minha mão eu vou abrir aqui junto com vocês agora olha só veio assim na caixa cheguei para te ajudar a fazer grandes descobertas gente então baixei a câmera a câmera aqui para mostrar para vocês esse laboratório fica aqui na avenida paulista em são paulo então deixa eu abrir aqui essa é a caixinha ancestralidade saúde e bem-estar kit para coleta de dna ai meu deus nunca fiz um teste de dna e esse aqui é esse aqui é o material que eles mandam para fazer a coleta tá então agora eu volto com vocês quando for fazer a coleta para mostrar como é gente voltei agora para fazer o teste tá então já deixei aqui as amostras vou pegar o cotonete e vou fazer conforme eles orientaram tá tem que pegar o cotonete e raspar bem a parte da bochecha por dentro tem que fazer de um lado depois eu pego outro cotonete e faço do outro lado o mesmo processo tá cada cotonete eles pedem para passar de um a dois minutos então vou deixar o máximo que eu conseguir aqui que é para pegar bastante amostra vamos lá aqui gente terminei aqui tá então que eu vou fazer vou pegar o cotonete eu vou colocar nesse envelope que eles pediram para colocar tá então eu vou colocar aqui dentro e amanhã eu já vou mandar já para o laboratório para fazer a análise e depois de alguns dias enfim chegou meu resultado ai tô super ansiosa vou abrir aqui com vocês vamos ver o que tem nesse resultado já entrei aqui no site da genera então primeira abinha aqui ancestralidade global vamos lá gente estou surpresa nossa não acredito gente estou passada Europa sendo 47% Europa ocidental o que que abrange Europa ocidental Alemanha França e Países e Países Baixos foi o que deu mais forte aqui para mim Alemanha gente eu sempre falei da Alemanha sabia faz sentido assim para mim mas no mapa da minha família Alemanha não faz sentido não sabia disso total novidade tá França também não então aí aqui eles explicam a região ocidental da Europa abrange as atuais França Alemanha Áustria Suíça Bélgica Holanda Irlanda Reino Unido Liechtenstein não sei se é assim que pronuncia e Luxemburgo então eu tenho 47% desses países na minha ancestralidade depois vem 11% Ibéria que é Portugal e Espanha mas eu jurava que Espanha ia ser disparado um percentual muito maior e não é depois vem Balcãs que abrange no meu caso aqui Croácia e Bósnia Grécia serve Monte Negro Bulgária Romênia e Moldávia e para fechar a Europa 4% da Itália meu Deus muito curioso mudou totalmente o mapa que eu tinha da minha família na minha cabeça agora sério muito surpresa agora com 16% Américas dividido entre 9% Amazônia 9% Amazônia como assim? 9% Amazônia nossa que interessante que legal e 6% América Andina região central dos Andes 10% Amazônia meu Deus que coisa agora eu tenho 10% da minha ancestralidade no Oriente Médio sabia que eu tinha um pezinho nas Arábeas eu sabia e aí tá dividido entre Israel Israel tô falando de Israel já faz tempo tô falando de Israel e eu não imaginava isso daqui aí Egito tá aqui lógico tá aqui agora que é novo também pra mim Arábia Saudita Iêmen e Emirados Árabes canto Dubai nossa não tem Marrocos eu achei que ia ter alguma coisa de Marrocos aqui minha Bisa falava que nós tínhamos parentes no Marrocos e aqui não saiu nada de Marrocos nossa e saiu um pititico aqui menos de 2% que deve dar um e pouquinho porque pra somar os 100% aqui África Milotas habitando atualmente partes do Sudão Uganda Quênia Etiópia e Tanzânia uau que diferente muito legal e aí fechou aqui o meu percentual da ancestralidade agora tem um outro link aqui que veio junto com o resultado que chama busca parentes o que é que esse busca parentes baseado no meu resultado eles fazem o cruzamento com as informações de outras pessoas que também já fizeram esse mesmo teste lá na Genera e eles falam que essas pessoas provavelmente são meus parentes aqui tá assim ó com a ferramenta busca parentes comparamos o seu material genético com o das pessoas que já realizaram os testes da Genera e identificamos se vocês compartilham as mesmas sequências de DNA com isso conseguimos estimar o grau de parentesco e a quantidade de DNA compartilhado entre vocês e aí eu não vou mostrar a relação dos nomes mas tem uma relação de vários nomes aqui de pessoas que provavelmente são meus parentes e eu não sei eu não sei nem essas pessoas sabiam de mim né agora lógico eu vou aparecer também na lista dessas pessoas vou dar um exemplo aqui só o primeiro nome apareceu Karen aí ó parentesco sugerido primo no caso prima de segundo a terceiro grau nossa que incrível e aparece também parentesco sugeridos mais distantes muito legal isso daqui claro que se você não quiser aparecer aqui nessa lista para outras pessoas você tem a opção de ocultar tá só que eles falam aqui se você fizer isso você também não vai ter mais acesso a esse teste né que fica disponível aqui no site para você eu amei amei sério gente eu adorei ter feito esse teste porque parece que agora muita coisa começa a fazer sentido para mim sabe mesmo falando geneticamente para mim foi realmente uma surpresa de várias coisas aqui eu não esperava esse resultado assim de verdade por outro lado eu posso dizer que espiritualmente algumas coisas fizeram conexão para mim sabe por exemplo Alemanha e Oriente Médio como Israel e o Egito esses lugares esses lugares sempre estiveram assim sabe na minha cabeça é já sonhei muito com esses lugares em alguns momentos quando eu vejo assim alguns vídeos algumas fotos o Egito eu já tive o privilégio de conhecer é Alemanha e Israel eu ainda não conheço não fui ainda quero muito ir tá na minha lista mas quando por exemplo eu sonhei com aqueles lugares e eu já vi vídeos também era uma sensação assim que não era um lugar totalmente estranho para mim sabe então não sei é difícil de explicar eu talvez você já tenha tido essa sensação também se você já passou por isso escreve aqui para mim nos comentários para a gente conversar e se você tiver interesse em fazer um teste como esse eu vou deixar na descrição o site e também um cupom de desconto para você poder usar quando você for fazer o pagamento lá tá e hoje eu encerro o vídeo por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau e aí e aí e aí e aí